Bom dia família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu tô muito feliz que eu trouxe minha grande amiga aqui pra vocês e eu vou explicar pra vocês por que que você tem que ter essa planta em casa, é isso mesmo pessoal essa planta aqui pra mim é uma planta obrigatória que você tem que ter em casa, eu vou explicar isso pra você aqui agora se você tem essa plantinha aqui em casa, comente aí pra mim e me fala da sua experiência com ela quem ainda não sabe o nome pessoal, essa aqui é a Zamiocuca pessoal, essa planta aqui, ela é originária aí da África e eu vou falar aqui pra você agora, oito motivos que você tem que ter essa planta aqui obrigatoriamente em casa mas antes de eu contar aqui pra você, por que que você tem que ter essa planta aqui em casa se inscreva no canal, acione o sininho pra você não perder as novidades, pois tem muita coisa bacana aí que vai vir nos próximos dias não se esqueça de deixar o like se você gostar e o dislike se você não gostar então vamos lá pessoal a Zamiocuca é uma planta originária aí da África, ela é de muito fácil propagação que você consegue fazer propagação por folha, por rizoma, por multiplicação também se vocês quiserem, deixe nos comentários aí se vocês quiserem que eu ensina a fazer as mudinhas é muito fácil mesmo e pessoal, ela é uma planta que traz uma presença pra dentro de casa maravilhosa traz um ar de sofisticação maravilhoso principalmente aí pra quem tem uma parede mais clarinha ela tem uma presença muito forte, por que? ela tem um verde muito vivo e um brilho nas folhas que é a coisa mais linda de você ver numa folha essa folha verdinha e linda maravilhosa pessoal, a Zamiocuca, a grande vantagem dela é que ela não cresce tão rápido e ela consegue manter uma presença muito forte o tempo todo por que? porque sempre ela está com as folhinhas verdes uma característica pessoal muito importante da Zamiocuca é que ela é uma planta de sombra ela não é uma planta de sol por isso ela é uma planta ideal pra você ter dentro de casa se você tiver aí alguma folhinha amarela na sua Zamiocuca possivelmente pode ser relacionado à irrigação essa plantinha aqui eu recomendo você regar ela no máximo aí uma vez por semana ela não gosta muito de água não e isso é outra vantagem, não é desvantagem por que? se você é de viajar bastante você consegue viajar tranquilamente e quando você voltar, sua plantinha aí vai estar linda, maravilhosa é melhor você pecar por não regar do que regar em excesso pra adoecer sua plantinha muita gente fala que essa planta aqui absorve energias negativas você já ouviu falar disso? comente aí pra mim se você já ouviu falar muita gente comenta comigo, fala assim que ah não, se a planta não tiver com problema de adubação e não tiver com problema de irrigação pode ser que sua plantinha aí tá absorvendo alguma energia negativa não é todo mundo que acredita todo mundo que desacredita se você acredita, deixa nos comentários aí pra mim eu creio em Deus, tá pessoal? mas eu acredito que as plantas têm um poder maravilhoso pra liberar energias negativas na casa da gente comenta se você acredita, se você não acredita pessoal, a Zamiocuca eu já falei pra vocês que ela é fácil de propagar por quê? ela tem uma espécie de batata aqui embaixo, aqui ó uma muda dessa aqui por exemplo você poderia propagar ela pra várias mudinhas diferentes e eu recomendo fortemente você poder usar essa plantinha aqui ó em escritórios, em apartamentos você pode deixar na sua casa, na sala de estar você pode deixar ela aí pessoal, em cima de uma mesa ao lado de um sofá que traz uma presença maravilhosa um ótimo motivo pra você dar de presente essa planta pessoal como eu falei pra vocês, como ela vive bastante é muito legal que você pode dar de presente e essa planta vai significar pra pessoa que recebeu essa planta aqui uma lembrança sempre positiva de você pois ela sempre vai estar com aquela energia positiva sempre verdinha, sempre linda, maravilhosa e alegrando a pessoa que adquiriu a planta aí que recebeu a plantinha de presente então é um ótimo exemplo de presente aí você consegue achar ela no mercado aí num preço muito baratinho e com certeza quem você der essa plantinha aqui vai te agradecer demais a Zamiocuca pessoal, ela gosta de um solo muito bem drenado bem leve você pode usar em uma proporção de 50% a 70% de substrato ela é muito, muito fácil de lidar mesmo pessoal, não tem segredo pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se vocês querem aprender a como fazer mudas da Zamiocuca deixe nos comentários que eu vou fazer questão de explicar e mostrar pra vocês o passo a passo de como é fácil mas eu quero que vocês prometam pra mim que vocês vão dar essa plantinha aqui de presente pessoal isso aqui é uma bênção de Deus essa planta aqui é maravilhosa ela causa um ar de sofisticação traz uma alegria pro ambiente apesar dela não dar flores ela pessoal tem uma presença muito forte dentro de casa espero que vocês tenham gostado do vídeo que tenham uma semana abençoada pra todos vocês aquele abraço pessoal e até o próximo vídeo tchau, tchau